Zilu Godoy, passa Natal com os amigos nos Estados Unidos, e é acusada por internautas de abandonar os filhos. Detalhe. A ex-esposa do Zezé se envolveu em uma polêmica com o irmão dele justamente por conta das festas de fim de ano. Antes de te contar os detalhes e o que alguns internautas disseram, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo. Tá bom? É minha gente. O bicho pegou mesmo para Zilu, viu? O motivo? É que depois que a ex-esposa do Zezé de Camargo apareceu em uma festa com os amigos nos Estados Unidos. Mesmo revelando que não iria vir para o Brasil para passar as festas de fim de ano, por motivo de doença. Internautas atacaram a Zilu. Uma internauta escreveu. A verdade é que a Zilu está descompensada. Infelizmente ela perdeu o foco e abandonou a família. Uma outra escreveu. A Zilu não precisava mentir assim. Era só falar que gostaria de ficar nos Estados Unidos do que vir para o Brasil. Vale lembrar que a Zilu Godoy fez um forte desabafo e revelou que não passaria o Natal com a família por questões de saúde. Situação bem polêmica, né? E aí? Você acha que a Zilu mentiu ao dizer que estava doente para não vir ao Brasil? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.